Música A quarta-feira amanhece ensolarada na cidade de Itajaí, no litoral catarinense. Dia perfeito para aproveitar o potencial náutico do município, que abriga o maior porto do estado e um dos mais importantes do Brasil. E é o que esse grupo de alunos vai fazer. Eles deixam a rotina da sala de aula para encarar novos desafios diante desse cenário. O que a gente vai fazer hoje, galera? Remar. A gente vai começar desde o iniciozinho, a gente vai entrar na baleira, em ordem, todo mundo junto, um de cada vez, e daí a gente vai sair e vai remar até para lá do espigão, que é aquele monte de pedra que tem lá. Música Essas crianças são estudantes da rede municipal de Itajaí, e uma vez por semana elas têm o privilégio de participar de aulas como esta, em contato com a natureza, onde aprendem principalmente a arte do remo. É uma iniciativa do projeto Navegando pela Cidadania, que você vai conhecer agora no Retratos Catarinenses. Dar as primeiras remadas pode até parecer simples e fácil, mas para que a embarcação deslize pela água e siga o rumo desejado, é fundamental o trabalho em equipe. Todo mundo tem que fazer um esforço individual, mas sintonizado com o outro. E é justamente esse um dos objetivos do projeto. Rema! Dois! Rema! Três! Rema! Ele cria uma sala de aula fora do ambiente escolar. Então, ao tempo que a criança está, na visão dela, aprendendo a remar e velejar, estão sendo explorados outros conceitos, e está sendo feito um complemento daquilo que ela aprendeu na sala de aula. Enquanto percorrem o trajeto pela Bahia Afonso Vipel, os estudantes vão descobrindo uma cidade que até então desconheciam. Podem observar Itajaí de um outro ângulo, a partir do mar e não de costas para ele. A premissa básica é essa, resgatar a tradição náutica, a tradição marítima que Itajaí já teve, maiormente com os esportes a remo, de competição, aí no início de 1900 até 1950, por aí era bem competitivo e que hoje não existe mais. E também, nesse contexto todo, é atingir o maior número possível de jovens, para trazê-los para a água, para que eles tenham uma outra ótica da cidade. Em vez de só da rua vendo o mar, vendo a cidade da ótica de quem vê do mar para a terra. Remando, se divertindo e aprendendo. Tudo ao mesmo tempo. Amanhã é cheia de novos conhecimentos. Beste, Oeste, Norte e Sul. Está certo? Foi muito legal, a gente aprendeu a remar. Foi bem legal, emocionante. Desde 2002, quando a Associação Náutica de Itajaí criou o Navegando pela Cidadania, mais de 10 mil estudantes já passaram pelo projeto. Os professores atestam o crescimento dos alunos que têm a oportunidade de participar. Esse projeto vem de encontro a tudo que as crianças precisam. Seguir regras, aprender sobre Itajaí, porque aqui eles aprendem sobre a fauna, sobre a flora, sobre as marés. Então, assim, eu tenho acompanhado as crianças e eu percebo uma mudança muito grande nelas. Porque durante esse tempo que elas estão aqui, eles estão em contato com o que é a natureza, com o que é Itajaí. O projeto dura um ano. Na primeira fase, o foco é remar. E no dia 15 de junho, dia do aniversário da cidade, os estudantes testam as habilidades em uma regata, da qual participam as 18 escolas municipais de Itajaí. No segundo semestre, então, inicia-se uma nova etapa, onde os estudantes começam a aprender a velejar. As embarcações usadas para as aulas são feitas pela própria associação. E mais, são réplicas dos modelos utilizados pelos povos que se estabeleceram na foz do Rio Itajaíassu e, a partir daí, colonizaram a região. Hoje, as carnoas voltam a circular para resgatar a cultura, despertar nas crianças a valorização e o cuidado com a cidade onde vivem e também formar cidadãos melhor preparados para a vida. É divertido até. Nós ensinamos a gente a trabalhar em grupo, conviver um com o outro. É muito informativo. Legenda Adriana Zanotto